Niko Niko букotra Uaaaa, cadê a Niko? Já faz um bom tempo que eu estou esperando ela aqui Mas ela não aparece Tinha alguma coisa importante pra fazer no colégio E ela nunca faltou assim Que estranho Faz dias que eu não vejo a Nico O que será que aconteceu com ela? Eu ligo, ela não atende, eu mando mensagem, ela não recebe Começando a ficar preocupado com a Nico E o chato é que eu não sei aonde ela mora Senão eu ia lá na casa dela E eu não sei quem conhece ela A amiga dela lá está viajando O outro é o piado doido, eu não faço a minha ideia Não se meteu Mas ele também duvido muito que é saber onde a Nico mora Eu também não ia gostar de saber onde a Nico mora Não ia gostar de saber que ele sabia onde a Nico mora E nem eu sei Eu acho que eu estou começando a gostar da Nico mesmo Tá, 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 tá Não é hora pra pensar nisso Eu vou tentar ligar pra Nico de novo Vai Não, ela não atende E tinha umas coisas importantes pra fazer hoje Hoje é dia do clube Mas então nosso clube não vai participar Porque sem a capitã do clube Não tem como nós participar É... não tem como Deixa eu dar uma olhada lá no clube Pra ver como que ele está Agora eu não lembro qual... Eu sempre me confundo qual corredores eram Mas eu acho que é pra cá Se a Nico descobrir que eu Não decorei ainda onde fica o clube Com certeza ela vai brigar um monte comigo Tá, eu confesso eu tô começando a ficar assustado Porque eu não sei aonde a Nico Se meteu Será que ela está no clube trancado Aconteceu alguma coisa com ela O que que já pode ter acontecido com ela É tão estranho Normalmente ela sempre vinha correndo um feliz E falava lá Nico, Nico, Nico E agora ela não está aqui Credo Eu realmente começo a sentir falta Mas eu acho que deve estar tudo bem Ela pode estar doente Ou alguma coisa assim do tipo também Deixa eu ver Opa Aqui acho que é a sala de dança Não é a sala da Nico Eu não lembro onde fica Eu acho que está no outro andar Ai Com licença Desculpa Eu realmente per... Eu devia te falar Pra ela me ensinar onde ficava A sala Mas eu acho que fica lá no outro andar Agora que eu lembrei Fica lá no andar de cima Eu tô viajando aqui Não é aqui não que fica Ah, mas enfim Depois eu vou lá Dar uma arrumada Eu preciso fazer umas coisinhas Aqui em cima ainda antes Essa nova sala de laboratório Que eu tenho que ir Eu lembro que eu tinha Uma sala de laboratório pra ir E umas coisinhas pra fazer Mas eu sei também Que aqui pra nós fica Fica o negócio da Nico A nossa sala de inversão Mas deixa eu pensar aqui O que aconteceu com a Nico? Aqui é a nossa sala Falei que ficava no lugar de cima Eu tô começando a ficar preocupado Eu vou ter que dar uma organizada aqui depois E avisar o conselho de classe Que não vão participar Porque a Nico desapareceu É, eu vou ter que ir lá avisar eles Eu vou mandar um recado aqui Pro conselho de classe Falando Que nosso clube não vai poder participar Porque Nossa conselheira No caso a capitã do nosso clube Ela está doente Bom, eu vou falar que está doente Eu não sei o que aconteceu com ela Mas enfim Eu vou voltar pra casa então Eu só vim Só pra mandar essa mensagem mesmo Pro clube Avisando que Não vamos participar Que estranho A Nico não Meu, hein Que coisa, não? Já estou quase chegando em casa Minha casa é ali É estranho eu vir pra casa sem a Nico Eu estava tão acostumado De ir junto com ela até uma metade Enfim Oi, filó Ih Fugiu Não é meu gatinho Mas ele sempre aparece aqui E eu branco com ele Deixa eu ver Se tem aqui em casa Ah, agora que eu lembrei Meu país estão todos viajando Ai, ai Que triste Ai Esqueci a porta aberta Se minha mãe tivesse aqui Provavelmente ela me bateu um monte Eu sempre esqueço a porta aberta Mas aqui é bem seguro Ai, o que será que aconteceu com a Nico? Eu realmente estou muito preocupado Ela não atende Ela não faz nada E tem muita coisa pra nós fazer junto E eu queria tanto dizer pra ela Que eu gosto muito dela Mas eu não tenho coragem de dizer como ela Eu tenho medo de Que ela vai ficar Um cara feio Um babacão igual eu, né? Até parece mesmo Mas eu estou preocupado Eu não sei onde a Nico está A Nico desapareceu O que eu faço? Eu realmente não sei mais o que fazer Eu estou com medo Dela ter se mudado de colégio Ficar muito triste Porque eu posso ter feito alguma coisa Ou porque eu vi ela lá pelada Talvez seja isso Então ela nunca mais Que olhar na minha cara Ela foi embora Ai, meu Deus Será que é isso? Ai, eu não sei mais o que eu faço Eu só não quero perder a Nico Ai, meu Deus Eu vou continuar tentando ligar pra ela E vou tentar falar com ela E com certeza não é nada Tirei isso da sua cabeça, Sky Com certeza não é nada A Nico provavelmente está bem E isso é apenas a sua cabeça Tá? Apenas a sua cabeça É, é É, isso mesmo Vamos dormir agora Opa, e aí, girls Tudo bem? Aqui quem fala é o Sky E é o seguinte, mano Muito obrigado por assistir até aqui E cara, eu quero explicar pra vocês O motivo que às vezes Não está saindo vídeo no canal E por que que Nico e Nico também Estavam demorando tanto Enfim Pra quem não sabe Quem me ajuda em todos os vídeos É a minha própria namorada Que é a Duda Ela que faz aí o papel da Nico O papel da Toca E outros personagens Que eu faço na minha série Como Elizabeth Enfim Vários outros Acho que vocês sabem disso, né? E eu preciso começar Uma nova série Só que Aconteceu um problema Ela está de mudança E está sem internet Então Ela vai voltar Só daqui uns dias Daí Por isso que Eu não sei muito bem O que fazer na série Nico Na série Toca e Gol Já estou ficando sem o que fazer Porque realmente Todos os meus Outros Muitos episódios Que eu tenho na cabeça Tudo envolve ela E fica meio complicado Então Espero que vocês entendam Se for possível Deixe o like Comenta aí O que você quer ver Na série Nico E é isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau